As autoridades espanholas lançaram uma investigação para apurar as causas do acidente no metro de Madrid, que custou a vida a duas pessoas, entre as quais uma jovem de 17 anos de nacionalidade suíça, e fez outros dois feridos. Um comboio chocou contra uma barreira que marcava o fim de uma linha dos arredores da capital espanhola.